A agressão cometida por um menor de idade de 16 anos aconteceu na madrugada de sábado onde, segundo informações, ele estava em uma casa noturna e agrediu uma mulher com uma tijolada Ele, após a confusão, arremessou o tijolo que atingiu a boca da mulher Ela perdeu alguns dentes As informações do inquérito policial dão conta que numa casa de shows houve uma confusão generalizada, uma briga generalizada que resultou nessa lesão em tese grave da vítima porque ela teve três dentes quebrados e comprovar através de um exame pericial e resultou também na apreensão de um adolescente ele seria o autor desse ato infracional O menor de idade está apreendido na delegacia de polícia civil aguardando pela decisão se ele vai ser encaminhado para a Fazepa em Santarém ou se será colocado em liberdade E ele permanece custodiado conosco aqui aguardando agora uma audiência com o representante do Ministério Público para se decidir sobre o seu destino Caso o Ministério Público represente pela internação provisória e o juiz de decrete ele será levado para a Fazepa na cidade de Santarém O delegado Rodrigo Barbosa explica ainda que vai intimar o responsável pelo evento onde a agressão teria acontecido para que a polícia possa entender se essa agressão aconteceu dentro da casa noturna ou na parte de fora Caso essa agressão tenha acontecido dentro da casa noturna o delegado também vai intimar o responsável pelo evento por se tratar de um menor de 16 anos durante a madrugada dentro de uma casa noturna o que é proibido por lei Nós também tomaremos as devidas providências quanto ao estabelecimento comercial que em tese onde ocorreu essa ocorrência tomaremos as devidas providências para saber na verdade se essa confusão esse adolescente estava visitando estava no interior desse estabelecimento o que é proibido por lei Caso seja comprovada essa informação esse estabelecimento pode sofrer penalidades administrativas da delegacia de polícia